Ah, esses políticos querem mandar em tudo. O senhor sabe a falta que faz o marido? Que isso, dona? Isso é pergunta que a senhora faz pra mim? Se a pobre nasceu, não vem me botar nesse rolo, não. Sempre sonhei com o casamento, mas Deus não quis. Dona, não fique triste. Tem tanta velha que casa. É, a senhora não tá. Pra que a gente vai, né, enlugiar? A senhora não tá lá uma grande coisa, né? Tá, né? Tá meio desbarancada, mas ainda dá pra quebrar um gás. Eu vou embora daqui. Vai embora por quê? Eu briguei com o coronel Lúcio porque ele vendeu a espinafra, mulher. Coitada. Vendeu pro açougueiro. E essa hora, ela já deve estar chegando no matador. Ai, que judiação. Eu não fico nessa fazenda nem mais um minuto. Eu vou pra cidade e assim que eu arrumar as coisas, eu venho buscar vocês. Mas você vai me deixar aqui sozinha? Tá vendo que eu tô doente? J.K.? Você é gente, mulher. Tem nossa filha pra olhar. E a espinafra não tem ninguém por ela. Nós é que tem que tomar conta dela. Hoje de manhã, já agarraram ela na beira do rio. Agora você larga nós daqui, vai atrás de uma vaca. Volta, pai. Já tá cá, volta aqui. Volta aqui, já tá cá. Hoje agarraram a menina. E se amanhã se esmade de agarrar e eu? Faça a mão, proveito. Quem é mais importante? Eu ou a vaca? A vaca! A vaca! A vaca! A vaca! A vaca! A vaca! A CIDADE NO BRASIL 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 Não fique desconfiado, Santo Antônio, o senhor está lidando com um homem sério Mata essa vaca, o homem não vem mais Não, senhor, eu prometi para ele que esperava até o meio-dia, eu tenho que esperar Mas tem que matar, eu vou esperar até mais quando Espinafra Eu já arrumei um dinheirinho, você não vai morrer mais não Bom dia, moço Arrumei o dinheiro que o senhor pediu, posso levar a vaca? Pode levar, vaca é sua, o que eu falei ontem eu afirmo hoje Sim senhor, assim é o que eu gosto de ver, homem de palavra O senhor vai ficar mais tempo na cidade? Vou sim senhor Então não é bom se encontrar mais vezes Ah, se Deus quiser Espinafra, libera-se da morte Vamos embora Bom dia, dona Bom dia Bom dia O moço, sua patroa está aí? Está sim, pode ir Deixa lá, pá Está tudo combinado Vou mandar um mensageiro à corte Vamos aguardar a resposta Eu acho bom o senhor falar com a senha O que ele quer? O senhor que é o dono da pensão Eu não gosto de graça comigo O senhor deseja falar com quem? Eu quero falar com a dona da pensão Sou eu mesma É que eu vim da roça E estou procurando uma pensão para mim dormir, né? Essa é muito cara para você Será que ele não quer uma pensão de graça? Sabe quem eu sou? Delegado de polícia E daí? Graças a Deus eu trabalho, não sou vagabundo? Ele só quis dizer que você não vai se sentir bem nesta casa Espera lá O homem precisa se hospedar E eu aqui estou para tratar bem os viajantes Esta casa reflete a cultura da nossa cidade E é justamente em nome desta cultura Que eu exijo o seu respeito Não fique triste Eles são bons Não querem se misturar O senhor não me conhece? O senhor não me conhece? Eu me chamo Espinafa Ah, é? Parece que não compreenderam ainda o problema da nossa cidade Para ela É uma esperança que chega Ra está no que deu a fuga Dos nossos jovens para a corte Eu, felizmente, casei cedo Graças às minhas novenas ao divino Ah, esses políticos Querem mandar em tudo O senhor sabe A falta que faz o marido? O que é isso, dona? Isso é a pergunta que a senhora faz para mim? Se a pobre nasceu Não vem me botar nesse rolo, não Sempre sonhei com o casamento Mas Deus não quis Dona, não fique triste Tem tanta velha que casa É, a senhora não está Para que a gente vai, né? Elogiar A senhora não está lá uma grande coisa, né? Está, né? Está meio desbarancada Mas ainda dá para quebrar um gaio, né? O senhor acha? Eu acho Ou se eu tivesse o marido Pelo menos para manter o respeito Assim, essa gente não mandava em minha casa Dona, a conversa está boa Mas vamos mudar de assunto, vamos? A senhora quer ver aí no livro se tem Quarto para nós dois? Para nós dois? Hum? O que é que o senhor está pensando? Eu exijo muito respeito em minha casa E quem é que está desrespeitando, dona? Eu estou falando quarto para nós dois É eu e a minha vaca Vaca? É É, é vaca mesmo Aquela de tirar leite por baixo Qual é o susto? Tem lugar Tem, tem um quintal muito grande Tem um rancho Quem sabe serve para o senhor? Então, para mim não Para a vaca Então, vamos ver o rancho da senhora Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL Aqui está o rancho. Está bom? Bom é apelido. Isso aqui está bom demais. O almoço já deve estar pronto. Não vai demorar, sim? Não, senhora. Eu vou logo para lá, viu? Eu vou dar uma olhada na vaca, depois eu vou. Ah, espinafra. Bom dia, minhas amiguinhas. Vocês já viram? Chegou um bando de ciganos. Olha que beleza. Nós também já sabemos que você tem lá na sua casa um partidão, hein? Que nada, minha filha. Deixei ele lá na cocheira. Quando ele voltar, vocês vão ver. Está cheirando mal e está cheirando da vaca. Até logo. Até logo. O que precisar. Nós queremos que as pessoas cheguem em nossa cidade e sintam-se bem. Eu estou bem, dona. Graças a Deus eu já arranjei lugar para ficar. A dona da casa também é muito boa. E na conversa que nós tivemos de lá até aqui, ela disse que não vai cobrar nada aqui do rancho. A pensão também é baratinha, a mãe é muito alegre, né? Isso é verdade. As moças daqui são muito alegres. O senhor vai gostar. Você não perde tempo, hein? Como a notícia corre depressa. Ah, ela é sempre a primeira. A senhora vieram comprar leite, hein? Leite? É porque se vieram, perderam a viagem. Nós chegamos agora e a espinafra está cansada, né? Ué, chegou agora e já fala assim? Parece até que gosta muito da espinafra. Ah, para falar a verdade de quem eu gosto mesmo é dela. E há muito tempo o senhor a conhece, é? Faz, sim, senhora. Agora ela emagreceu muito, está muito sentida, né? Mas já produziu muito. Agora eu fiz uma promessa para Santo Antônio para ver se ano que vem, né? Se Deus quiser, ela vai me orar. Vou fazer uma pergunta. Qual de nós o senhor gostou mais? Ah, dona, nem estou pensando nisso. Eu gostei de todo mundo. Todo mundo é bom para mim. Desse mato não sai coelho. Ele só fala na espinafra, só gosta da espinafra. Tudo é espinafra. E fique com espinafra. É claro que eu fico. Ela dá 10 litros de leite por dia e um fio por ano.